Eu dava uma semana que Deus me levantou para auxiliar de Jó, a luta de Jó, no distrito de São Domingos, vizinho a Santa Cruz do Capivarei, em Pernambuco, Varejou. Eu agradeço a Deus também pelas bênçãos maravilhosas, a família que busca a Deus minha família. Glória a Deus também, eu agradeço a Deus pelo livramento que Deus me deu este ano. Enquanto um dia eu estava voltando para a minha terra, Santa Cruz, eu estava em Recife, na cidade de Paulista, e eu estava lá andando de carro, voltando para Santa Cruz, e minha mãe entrou numa rua, e ela não viu que tinha placa, e aquela rua era muito bom, aleluia. E nós pegamos a BR-101 em Paulista, aquela BR-20 de acidente, todo dia tem um acidente diferente. Enquanto minha mãe foi subindo, o carro dela passando, ela deu na frente de uma carreta, Enquanto a irmã falou Jesus, e eu falei, Senhor Jesus, cobre nós do teu sangue, precioso. Então a carreta passou direto, me encontrou do lado da pista, e dormi para o nome, porque o inimigo fez a vessão e paixão, aleluia. É a bênção, a maravilha da minha vida, é o inimigo querendo me derrubar, mas estou aqui em pé, aleluia. Também agradeço a Deus que neste ano, Deus tirou a minha alma com o selo da promessa, agradeço a Deus para o selo do salto, agradeço a Deus também. Pelo dia, quando eu era pequeno, bebezinho, um dia meu pai chegou, alcoólico, alcoólico, eu estava lá dormindo um beijo, amém, eu conto a minha mãe, que um dia ele chegou, ele caiu em cima do beijo, e eu caí em cima do beijo, caiu em cima de mim, aleluia. Mas Deus me entrou, aleluia, também. Glória a Deus nas alturas, é milagre por milagre. Também eu agradeço a Deus, meu irmão, que minha mãe estava vindo do círculo de Taboca, na porta de Santa Cruz, aleluia, na bicicleta, eu perdo de nascer, ela caiu na barriga em nove meses, e Deus me entrou. Também eu agradeço a Deus, aleluia, e com o meu irmão, agradeço a Deus, que um dia quando eu tinha seis anos, eu caí na sisterna, aleluia, e o povo me sabe o que eu ia morrer, mas é vida, e vida da abundância, aleluia, aleluia, agradeço a Deus, agradeço a Deus, agradeço a Deus, e o Jansson, e São Domingos, da comunidade, irmão Né, e o irmão Sergin, aleluia, agradeço a Deus por todo, orado por mim, pela minha família, que nós possamos dar um bom testemunho na sua obra, agradeço a Deus por todo, Deus seja louvado, amém.